Fala pessoal, tudo bem com cada um dos amigos aí, assinantes do nosso canal aí, né, inscritos, vamos dizer assim, os amigos que são reparadores, proprietários, como é que vocês estão pessoal, beleza? Estou aqui hoje aí na oficina aqui de Laranjeiras aqui, fazendo aí um videozinho a respeito de manutenção do automotivo, hoje eu gostaria de mostrar pra vocês aí um pouco o lado da pintura, tá pessoal? Chegou pra nós aqui um carro que eu achei interessante, a gente vai recuperar aí o para-choque, o para-choque não, perdão, o para-lama do Renault Duster e também o para-choque dianteiro também, a gente vai ter que dar um talento nele ali, eu gostaria de mostrar pra vocês aí, acabamos de fazer esse Honda Civic aqui, ó, tava bem ruimzinho, já pintando, já deu o polimento, mas já tá pronto, eu vou mostrar pra vocês ali o Renault Duster ali, e automaticamente também o cliente, ele vai querer fazer conosco aí também o uma revisão geral, troca de correia dentada, troca de óleo, filtro de óleo, aquela talento que a gente sabe fazer, né? E já tá ali no elevador já preparado, já tiramos o farol e vou mostrar pra vocês aí o tamanho do prejuízo, olha aí galera, o carro foi abarruado, tá? O cliente quer que a gente recupere a peça, ele não quer substituir, também seria uma opção, mas a gente nesse caso aqui vamos fazer um serviço aqui de restauração, beleza? Vamos também fazer uma restauração nesse para-choque, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês aí o antes e o depois dessa criança, e também vamos fazer aí uma revisão geral aí nesse motorzinho, beleza galera? Aquele amigo aí que curtem nosso canal, vou pedir pra dar aquele like e responsa, está se inscrevendo aí, se você puder também, você aciona o sininho pra poder quando nós estamos colocando aí mais materiais aí a respeito, você está sendo notificado, beleza? E vamos acompanhar aí mais essa aventura aí na Revisa K aqui de Laranjeira, tá pessoal? O Sebastião, ele está lá na loja de São Cristóvão, já estamos aqui, tem mais um dusterzinho aqui também que fizemos uma revisão caprichada aqui, está nos testes, beleza galera? E é isso aí pessoal, a lojinha está indo bem, mesmo sendo ainda nova, né? Nós temos aqui mais ou menos um mês, mas as pessoas têm nos procurado bastante, tá pessoal? Graças ao nosso pai querido dos céus, está tudo dando certo. Vamos acompanhar mais esse vídeo aí, um abraço a todos os amigos. É isso aí rapaziada, vou mostrar pra vocês aí como é que está ficando aí o nosso Renault Duster, já foi rebatido aqui o nosso paralama dianteiro esquerdo, também já fizemos aqui, começamos a fazer um trabalhozinho aqui no para-choque dianteiro, e é isso aí, já está rebatido, daqui a pouquinho a gente já vai vir já acertando tudo, beleza? Já é pra preparar pra pintura, certo seu Luiz? Certíssimo! Olha aí o que está ficando galera, né? Então aí, pro jeito que estava, pro jeito que está já deu uma diferença, beleza? Daqui a pouco vou mostrar pra vocês aí a conclusão desse serviço aí, de como é que ficou. É isso aí rapaziada, vou mostrar pra vocês aí como é que está ficando aí o nosso Duster, beleza? Já fizemos já aqui a lanternagem do bichão, aqui no para-choque dianteiro esquerdo, já fiz uma pequena lanternagemzinha aqui na parte do para-choque, perdão, falei para-choque, mas é para-lama dianteiro esquerdo, e o para-choque dianteiro, certo galera? Deixa pra vocês aí que o alinhamento está certinho, ó. Ficou bem alinhadinho, tá vendo? E agora já está preparado pra pintura, certo pessoal? Já já a gente vai dar a pintura do bichão aí, e vamos mostrar pra vocês aí o resultado final, beleza? Olha aí ó, ele está ficando aí. É isso aí galera, olha o Paulinho aí galera, mandando ver na tinta já no Renault Duster. É pessoal, olha como é que a mão trabalha, olha, muito talento pessoal. É isso aí ó, comenta agora aí, ele já está jogando a tinta, perfeito? Olha como é que a pistolinha trabalha com vontade, certo? O brilho já começa a aparecer, certo? Isso aí é a perícia do pintor, já já eu vou mostrar pra vocês aí o acabamento, certo? Você pode ver ó, que é interessante ressaltar isso, o vinco ó. Olha o vinco como é que está aparecendo bonito, ó. Ó, vinco bem trabalhado ó, é isso aí ó. E o talento da pintura é isso, não é não, Paulinho? É isso aí, o vinco deu maior trabalhão pra fazer, mano. Na talhadeira né, também trabalha bem, então pra recuperar a peça... Olha aí pessoal, pra recuperar a peça, toma o talento mesmo, ó. Olha o vinco aí ó. Olha lá, sai de fácil. Beleza! É isso aí pessoal. Está pronto aí o nosso Renault Duster, já foi pintado, já demos o verniz, tá? Estamos esperando o verniz dar uma secadinha, porque o pintor ainda vai dar uma lixadinha em alguns pontozinhos, que sempre tem um pontozinho ou outro que dá uma escorridinha. E vai dar um polimentozinho depois, certo? Vamos lavar o carro todo, dar um polimento, aquele negócio de praxe. Mas a princípio é pra vocês verem aí como ficou, tá? Pedir desculpa aos amigos aí que... Eu não mostrei a revisão, antes fizemos a revisão, troca de correia dentada, acho que esse não era o foco. Eu queria lá mostrar a minha primeira parte de lanternagem e pintura. E é isso aí ó. É isso aí, tá tudo prontinho. Beleza? O vinco ficou bem feito, a lanternagem ficou bem legal, tá? Vou mostrar pra vocês aí ó. Tá bom? Aquele para... Aquela peça praticamente aí perdida, tá de volta aí a vida. Beleza, galera? E é isso aí, pessoal. Vou parar o vídeo por aqui, tá? Já tá na hora de ir embora, já vai dar sete e pouca da noite. Tô aqui ainda na loja. Tá? O pintor acabou de passar aqui agora, vocês viram. Ele já tá indo embora também. E depois a gente vai finalizar esse carro aqui lá pra segunda-feira. Hoje é sexta-feira. Estamos no final do expediente, meio cansado. Segunda-feira a gente vai dar mais um talentozinho. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dê aquele like e responsa. Desculpa o cansaço aí do seu amigo Leandro, que já tô no bagaço da laranja já. Semana foi puxada, foi corrida. Mas eu posso dizer pra vocês com toda certeza que até aqui nos ajudou o Senhor. Tá bom? O Senhor nos deu vitória. E estamos aí, tá? Peço que vocês nos dê aquele like e responsa. Não se esqueça aí de se inscrever no canal. Um abraço a todos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo venha estar alcançando a cada um dos amigos aí. Em nome do Cristo amado. Fiquem com Deus e a paz.